Nada, camisa, tem a mão, nem tem a água, tem tudo Se eu tenho grifo, meu filho, ele é preto iPhone vermelho, ele close, tô bruto Flash não volta pra brilhar, dê dê Toca de frio, lanço no calor Deu uma capa, nadando na testa Logueira, minha vista, me chama de amor Eu vou só falando que trap não presta Vida vazia, não entendo essa frase Aperta meu bolso, tá cheio de iguaria Quem conhece, fala vida de rei Escana e quadra, fala vida bandida Gela minha vida, pique salomão Olha meu pulso, já é exclusivo Nossa tropa, tá não ficando afim Para onde afronta tudo Ilumina Tipo uma bala atrasante Sempre ignorante Mais elegante Tipo uma bala atrasante Sempre ignorante É o parafó apontado pra mim Acho que é um monte gritando meu nome Ouvi tua música, mentira, consome Aqui na favela, aqui é balacona Marca na parede sem a marca de bala Aonde eu moro é cenário de guerra Não confunda porque eu ando trajado Vim pra mostrar que a favela foi cenário Tipo uma bala atrasante Tipo uma bala atrasante Olha minha P.E. mano, eu to muito chique Vocês não conhecem artigo de game Só showre os arredo Isso é cansado Esses cara faz syfé Tem de 1 e quadrado Vou descer esse link Não é só bebi whisky Bala na misa Fade a minha gif Minha mina só perde Bloque em piranha Chopa da flex No copo bucana Drip no dedo Eu to muito meca Chopa pesadelo O beat é muito saco No PRFC Não uso as X Que é meu nome na faixa Então paga meu feat Quatro mola Dá um like Eu sou TGL Sinto o Louis V Mano, ela nunca esquece Eu to muito drip Ela é vista no vale Todo não melode Eu faço um cristal Espanha na baguete Eu sou TGL Bedi a vista Eu te lá na peste Favela do Jeep Eu to no duplex Jacaré morde Ela corte bem rex Ela me viu Me chamou de abusado Black esporte fino Mano, eu to calmo Postura não é amarra Já deixo falado Red, ela é estoura Eu to cara Questão de leite Mano, eu já falei Frisar sempre Eu não piquei Mas eu venho TGL, Kali Hoje já sei Vem cá Que a tua vida te fez Fake, 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 fake Usa casa humida à noite Fake, 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 fake Fools Canta, sabe, pois, close Camisa apertada Sinto o Danivei Água de bandido Cabelo enrolado Mas se estalando Só trabalho lindo Desferta Que atravessando Bodylight Skill, man Faço de freestyle Não deixo o fragante Não é meu lifestyle E fundamento Deixo o crime Pra quem sabe Prec Dun Sona no Mele Red, alert Se não vem remد Quando eu chego Alter grande A pele não bate A pele Já perde Tirando onda Que eu sou Que as armas é leve Red, alert Se não vem rem brauch Manda Quando eu chego Alter grande A pele já perde Tirando onda Quando eu chego Fake, fake, fake Fools Fazendo pra terminar Face, fake, fake Fake, fake Fools though 12 iffs Vamos rex Fiquei, me recebe da fonte De money pra Del Monte Quero Lacoste e me atando Tá portando pra este vídeo Onde marca de play vai mano Então vai pra lá Bato, mola, gang, pra vocês é nosso A farina, não precisa, eu faço all Olha, veja, já Moça na encasta, usa a casa Pra vocês é doce O barco é brilhando, posso ter eu mais Esplera, viste, me implora, implora É nada que eu era, eu era Radiolete, eu tô com a tua mão Pia de baile, essa beat, sou foda Pia de trás, vejo, uso, me olha Já que era dame, não encosta, não ganho Pacote, gang, de grife, tu firme Fiquei na grife, me patrocinando Olha essa bag, essa bag Dentro dela tem um peixe na dama Vivo tão caro, já falei pra eles Olha essa raja, check-it, tipo deles TGL, já virou influência Eu não copio, não sou trap feliz Olha o que estilo, tô sempre tchela Não tem um dia que eu não ando em China Sempre dourado com a Jorge brilhando Sou negra, gips, modelo de X Esquimone, esquimone Graça que te desce run Focando a deluxe com sonho Fiquei me deixei que da fonte Fute money pra dar money Quero a próxima time A portão é pra gente ver de onde Marca de play, vai mano, então vai falando Fato mala, gang, pra vocês É, Fato mala, mala, mala Eu vim ao lugar do mal Don't, 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 don't like my that track Black, cheguei, tô sempre Cato mala, bitch, para não me sufocar M-friz, a nossa da minha cola já é Que ele acha que ia o bar Mala, mala Tô vivendo com a tumala M-m-la, mala Tô vivendo com a tumala Tô vivendo com a tumala Faço grana sem ter perder de rap E o dia estética eu te chalo na pele TGL na jazzlete Oto mola, do zoom e 20 é premium M-m-malię, mala M-m-malologie Tô vivendo com a tumala M-m-malました Tô vivendo com a tumala TGL mola, amanteço esses venda Rap fasto de linha fake it rap Nova Iroca, sei lá no swag, no cap Você não faz crap, yeah Você não faz crap Você não faz crap, yeah Você não faz crap Malé, malé, malé Tô vivendo com a tua mala Malé, malé Tô vivendo com a tua mala Vivendo na mola, cada dia que passa, amorteço mais um Preto e elegante, pra ele tu sabe Que isso não é comum Eles querem ver foto de arma em sujar melanina na areia Mas avisa que eles vão ver mais um burde, um negro de primeira Puti ela na pele, isso cria, meu mano, vilão da favela Isso cria, meu mano, tá que me enviou, mano, eu passo por ela Meus cria, tá bem, tá fecha, eu tá fecha entre as vielas Se tu quer ver arma, meu mano, vai ver depois da tua novela Malé, malé Tô vivendo com a tua mala 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 A tropa não bebe lixo, a tropa só bebe whisky Água de bandidos sem fim, aqui só negro gris Resolverança de chefe, ouro combina com a pele Ela a vista não esquece, brilhando baixo Ela pergunta se por acaso me tiraram do cosmo Passo na frente igual selo acadente Me faz o pedido que eu posso, me faz o pedido que eu posso Black, chique, tripstar, novo preto rumo ao todo Difícil do nome e beijar Não quero saber de nada, só se não tem brilho Trip, traçante, negro, egito, eu tô divino Não quero saber de nada, só se frisando, mas se só quer Chique, quarto, mola, bitch, eu tô bandido Chupa a minha bola, simba para outra Chacaré modelo, eu tô de low cost Não pisa no R4, que eu bato no oros Casaco bem grande pra esconder a minha grau Oh, Hex Esses caras não traficam, eles só querem bobo Oh, Oh, Hex Você não tem estilo, só se fantasia Fica cedo a noite, nem tem bateria Me ter disfarçado, já pensa que é crê Estudando a tropa, tá perdendo a linha Oh, Hex Chutando o selo, mas não sabe o brilho Se um monte de sangue, minha gangue tá crê O objetivo é mandar dois chacaré Chacaré modelo, eu tô de low cost Oh, Hex Não pisa no R4, que eu bato no oros Oh, Hex Casaco bem grande pra esconder a minha grau Oh, Hex Esses caras não traficam, eles só querem bobo Oh, Hex Tempo black, tempo cana, tu teca Água da vida, não bebe, eu sei Esse bebe red, nem chega na mesa danada malvada Que vira uma empresa Me emite, ela quer algum fato Ela quer dar pro cidadão e corrado Ela quer dar pro cidadão e corrado Tá mano, tu perdeu a visão Toma lá no hack, né? Faço, faço, mano, cria, eu faço tu falar Que é o de uma copia, traço, no cap, não cria Fake, fake, não Canteu que não vive, mentira, tem prazo Tenta vai bater e nem vai ser notado Eu deixo pra falar que tem boba de fraca Ninguém sai pirata, não tem tribo falso Jacaré moderno, eu tô de lacoste Oh, Hex Não pisa no R4, que eu bato no oros Oh, Hex Casaco bem grande pra esconder a minha grau Oh, Hex Esses caras não traficam, eles só querem bobo Oh, Hex Oh, Hex Oh, Hex Chega Pasen aff sites me loved my baby L弱 HO, Hex O que são bi kemalas não fecha, efe Chega Back to back só, back to back Back to back Oxen affصل me livre my baby Oh, oh, oh O que são bi kemalas não fecha, efe Claked em brelavo my baby Me leva, my baby, me leva, my baby Me leva, my baby, porque você pique mala Gosto mesmo porque você me deixa na mala, my baby, my baby Pique mala é bujita, sempre rude e gostosa Ela sabe bem como vive, pique mala, my baby Pique mala passa na minha frente, já que a noite é uma criança Agora vamos brincar, blá, 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 blá Pique mala passa na minha frente, segura bem forte Seu triângulo ruim não dá Mas agora é baby Blá, 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 my baby Passa na frente, me leva, my baby Seu triângulo ruim, me leva, my baby Seu triângulo ruim, me leva, my baby Back to back, sorry, back to back Passa na frente, me leva, my baby Passa na frente, me leva, my baby No, 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 no. Carabitela, bem que o Delay que falou, mano. Papo. Papo reto, a mina me puxou pelo braço, me levou, não quis saber de nada, filha. Doideira aí. Ai, calica, não tem nem o que falar. Ah, qual é a barbinha índia? Porra, ó. Contato de Lala. Papo reto. Contato do Irmã Cilso. Contato dos Viscos da Joal Saulo, garrafa de porcelana. De porcelana, fala. Porra. Essas minas só que é plug, man Essa beat só que é plug, essa beat só que é plug Essa beat só que é plug, essa beat só que é plug Essa beat só que é plug, essa beat só que é plug Ouvindo de mim, um MC foca daquele jeitão Só bebo risco, quantas beat na piscina Amarola, tá eu e Delaque na conta do gin E só de bucana, cinco garrafas, beat não explana A base do chique, bate o prêmio de paílho E traz o laguá de porcelana, laguá de band É que hoje é churrasco de gang Só de raçada na tropa, foi aniversário do frente Essa porra não é marola, só que hoje não vai tirar a marola Tira a andar como pode, por isso o beat não sufoca E vê se nem gosta na diabla Tô com a louca, olha eu não quero dar shorty Bitch, tô suave da party Meu dente tem ouro, tá caro Pede pra ela bruta mais tarde Tô com as amigas, já tá na party Tô de lacoste no belly Tô com um whisky no belly Shorty pode ficar à vontade Ouvindo Juninho, um MC foca daquele jeitão Só bebo risco, quantas beat na piscina Amarela, Taú e Delec na conta do jeit E só de bucana, cinco garrafas Beat mais plana, a voz é do chic Bate pro MD, paílho e traz o laguá de porcelana Aguá de band Ué meu cara, tinha que ver, pisou o meu R4 pô brilhando Tava bem o meu R4 Meu nome é o maior pisadão saindo do Bateu neurose não? Ah tá Chegava com o cara machuado no óleo, blanquezado Aquele pique Pô, só não pode ser igual da última vez, tá ligado? Não, porra é, tem que ver Tava passando ninguém com a água de bandia Eu li pra mão do cara, rã de lê Eu falei, porra, sacanagem Sabe, cara Quê? 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 Jantão Dourado, novo, maciçado Beat? Num, voví que tá adorado O Chefe é Bravo, Bebby Chic é raro Favelado, trip, tu sabe o que faço Jantão Dourado, novo, maciçado Beat? Num, voví que tá adorado Baby, chefe é bravo, baby, chique é raro, mavelado, tripe, tu sabe o que eu faço Olha, tu tega, tô bem, nossa loucura é água, olha, danada, tá bem, essa malvada não para Bitch, bitch de queira, quer pular no placo, pistache é ele, quer arrumar negócio Papo gostoso, danada, não cola, se quer trofeio, então senta no pod Essa bitch que é minha água, essa bitch nunca para Bitch que não nega barra, mas tu morro nunca para Bitch, bitch de queira, essa bitch que é minha água, essa bitch nunca para Puta até as notas de boa Só com a tua mola Mas se você lá pode Chato com a rendida É chuga de mar Fica tranquilo O nó não deve nada De onde que vem Tuta grife Homem esse preto é tão chique Porque esse preto é tão chique Toda semana tem um risco Pra incomodar Do duvido é constante Vê chique Vê chefe Tô amigo Arrasante Vem calma Abusado Que o drink é tracete Tega E o life Presença Martente Vem calma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.